Vai, Mialda Lisca! Dança da Serpente é o novo sucesso do boizinho, o rei da bregadeira! Nessa dança da serpente quero ver você agachar Vá, agacha e pimpina, vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina, vá, agacha e pimpina Nessa dança da serpente quero ver você subir Sobe, sobe e pimpina, sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina, sobe, sobe e pimpina Nessa dança da serpente quero ver você agachar Vá, agacha e pimpina, vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina, sucesso! Nessa dança da serpente quero ver você subir Sobe, sobe e pimpina, vai subindo Vai subindo, Mialda Lisca! Vem comigo assim, ó! Vem dançar, minha gente, e o balanço é envolvente Vai ficar na sua mente, essa dança da serpente É pipoca, um dia a mulherada tá gostando Vem comigo, meu cimbalo, meu pós e o que tá lançando Nessa dança da serpente quero ver você agachar Vá, agacha e pimpina, vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina, vá, agacha e pimpina Nessa dança da serpente quero ver você subir Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Nessa dança da serpente quero ver você agachar Vá, agacha e pimpina Que delícia, que delícia de música Vá, Mialda Lisca! Nessa dança da serpente quero ver você subir Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Subindo, subindo Vem no balanço, vem no movimento Vem dançar, minha gente E o balanço é envolvente Vai ficar na sua mente Essa é a dança da serpente É pico mundial A mulherada tá gostando Vem comigo nesse embalo Que o pós-jump tá lançando Nessa dança da serpente quero ver você agachar Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Nessa dança da serpente quero ver você subir Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Vai subindo, amor, vai Vai mel da lisca, vai subindo Nessa dança da serpente quero ver você agachar Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Nessa dança da serpente quero ver você subir Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Sobe, sobe e pimpina Cuidado com o veneno dessa serpente, menina Que olha ela pica, com ela alerja ou ela mata Novo sucesso do boizinho Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina Vá, agacha e pimpina